Fala aí, Pum Bonito! Aqui é o Malu 0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com Lifehacks, senhores. Lifehacks que eu amo, você adora, todo mundo ama, é a febre do momento, senhores. E hoje estamos aqui com Lifehacks que a produção separou, que dizem que são geniais, molecote. Então vamos descobrir aqui realmente se esse bagulho é absurdamente genial. Se eu vou ficar com vontade de testar algum aí no nosso próximo testão Lifehacks, senhores, então já deixa o seu gostei aí. Vamos lá, que eu quero ser impressionada, quero achar genial. Quero olhar e falar, hum, genial. O que é isso, gente? Cimento na... Oxê! Cimento na bexiga? O que ele vai fazer com o cimento? Nossa, mas é muito cimento na bexiga, deixa secar. Ok, agora a fúria bexiga. Nossa, gente, sai um monte de pó aí do negócio. Agora, ok, pegue o trabalho que você teve e quebre. O que ele vai fazer, mano? Não... Oxê, agora tá parecendo madeira. Vai pintar o cimento. Parece um coco de ouro. Ah, que bonitinho! Negócio de decoração! Pô, irado, irado. Fica bonito para uma casa que não é a minha, porque eu não sei se eu teria esse tipo de coisa aqui na minha casa. Mas ficou bonito, não ficou feio não, mano. Ok. Pegue uma folha que caiu, massinha de modelar. Moleque, tá chovendo muito, mano. Olha! Massinha de modelar, Play-Doh, Play-Doh. Ah, eu já acho que eu já sei o que vai fazer. Eu já fiz isso na escola. Já fiz isso na escola aí. É pra você deixar marcadinha a folhinha na massinha. Ficou meio bunda, ficou meio bunda. E aí, vai fazer o que com a massinha? Ok, toma muito cuidado pra não cagar. Se cagar o rolê... Ih, dá uma cagadinha. E aí, vai fazer o que com isso, gente? Eu não tô entendendo, não. Tá, deixa durante a noite. Aí, endureceu. Ah, esse aí ficou bonito até. Mas será que esse negócio não volta? Será que não fica mole de novo? Pô, até que é bonito, mano. É um negócio pra decoração aqui. Genial, velho. Curti, curti. Vamos ver. Esse aí, eu nem vi o que que era, mano. Mas é a maçaroca. Fazendo uma maçaroca. Eita, gente. Passou óleo. O que que era a maçaroca, gente? Eu perdi aqui. Vai, deixa... Eita, tacou a... Ok. Ok. Acho que é gesso, mano. É gesso. Ó, ficou bonito até. Coloca... Ele vai fazer uma fogueira? É uma fogueirinha. Pô, irado. É uma fogueirinha portátil. Pô, irado. Irado, irado. Pra quê exatamente? Eu não sei. O que que tu vai fazer com isso aí? Onde é que tu vai botar isso aí? Qual a utilidade disso aí? Aí, eu já não sei. Mas achei... Achei irado. Um bowl. Aí, você vai colocar plástico, filme nele, meninas. E aí, cola de madeira. Deixa, como assim vai... 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 O que que vai... Ah! Tem uns negócios que não dá pra entender. Você tem que esperar... Ai, é corda. Corda não é madeira, mas tudo bem. Mano, eu tô vendo tudo brilhando. E aí, eu consigo pausar o vídeo na hora certa pra conseguir ouvir o bagulho. Que tenso, mano! Mas ok. Vai fazer um bowl... Ô, mó trampo isso aí, hein? Mó trampo, mas acho que vai ficar da hora. Mas aí, não sei se vai... Essa cola segura muito bem as coisas. Ih, gente, já era. Perdeu. Perdeu porque o plástico ali grudou forever. Ai, que bonitinho... Ai, é bonitinho. Se você não quer gastar um dinheiro, que eu tenho certeza que esses negócios aí em loja de departamento da vida é caro para caramba, vale a pena. Gigi cera. Gigi... Eita! Gigi cera na pistola de cola quente? Eita, pô! Virou pistola de cera? Pô, ia pinga que nem água, mano. Pra fazer bagulho, tipo... E pra fazer, tipo... Ô, da hora, mano. Carta vindo do Egito. Você viu lá que tinha os negócios do Egito? Uma moça numa tela. Ai, olha. Parece as artes abstratas que o Mena faz. Que legal! Pô, isso aí é legal pra caramba, mano. Pô, isso aí foi... Nossa, isso foi muito... Anota aí, ó, pra você quando fizer trabalho de artes na escola. E a professora falar pra você fazer uma arte abstrata, já sabe. Luvinha, corte. Ok, vai passar um barbante, mano? O que que eu vou fazer com a luva e o barbante? Ok, prendeu ali no dedão. Prendeu em todos. Oxi! O que que essa pessoa tá fazendo, mano? Ok, acho que ele quer fazer uma... Que isso? Uma vela. Vai fazer uma vela? É, ele vai fazer uma vela de mão. O Gigi cera é um negócio doido, hein? Aí vai fazer uma vela de... Mas esse bagulho não derrete a luva, não, mano? Será que a luva não derrete, não? Ih, filho, não sei se eu confio. Deixe secar. Fiz uma vela de mão. Pô, da hora. Até que é da hora. Ó, veio com o bisturizinho, né? Pra ser mais fácil. Deixou a mão meio coisada. Nossa, mano, na moral, quem é que quer fazer uma... Olha bem pra essa vela. Olha bem pra essa vela e diz pra mim que você gostaria de uma vela dele. É muito trampo pra fazer um bagulho muito bom. É feio, mano. É muito... Na moral, galera, é muito feio. Ok. Ideias com pedra agora. Vai fazer uma carinha na pedra? Pior que é mesmo. Ai, que bonito. Gostei, já tem carinha. Usou cola quente. Gostei também. Tá botando as pedras ali. Gostei. Ai, caraca, isso é muito bonitinho. Isso eu teria na minha casa. Isso aí eu teria na minha casa. As pedrinhas em volta de uma fogueira. Porra, muito lindo. Nossa, eu fico... Na moral, bonitinho. Foi o melhor life hack de hoje. Melhor life hack de hoje, com toda certeza, mano. Pegou ali a Pringles, tá colando... Gente, life hack com pedrinha. Vai fazer o que esse bagulho aí, mano? É um vaso? Vai fazer um vaso? Ih, fez um vaso mesmo. Achei que ficou feio. Ficou brega. Não dá pra botar água nisso aí, não. Vai vazar? Ok, pintou a pedra de vermelho. Fez uma bandaninha. Falei que era uma bandaninha? Vai fazer um rostinho na pedra? Não era mais fácil ter pintado a pedra? Em vez de ter passado com a canetinha assim, ter pintado a pedra de branco, igual ela fez com a tinta, né? Eu não entendi muito bem o raciocínio da moça, né? Mas ok, preto. Vai vir o que com o preto aí? Tá fazendo uma... É uma pokebola? Não, não é uma pokebola, não. Definitivamente não é uma pokebola. Mas pegou uma tora. É uma casinha! Ah, não, pior que ficou bonitinho, mano. Na moral, o sol ficou parecendo o pomo de ouro do Harry Potter. Foi um pomo bonitinho. É um negócio da hora pra você fazer com os teus filhos. Pegou um paliteiro, gastou a cola quente no pal... Uma pedra agora. E aí? Vai guardar a chave na pé... Puta merda! Isso é genial, senhores. Isso aí, isso aqui tem que aplaudir. Mano, quem é a mãe que nunca escondeu uma chave no vaso? No vaso, quem nunca escondeu a chave debaixo do tapete? Eu já escondi a chave debaixo do tapete, já? Pô, inteligentíssimo, mano. Irado! Na moral, isso daí eu vou copiar real. Gente, o que que é isso aí? É um tecido? Eu achei que fosse uma coisa de fazer tacos. Ok, mandou um tecido. Ah, legal. É um negócio personalizado, gente. E agora? É life hack com papel, gente? Pegou um papelzinho manteiga, mandou um desenho. Desenha melhor que eu. Vale ressaltar. Ai, que bonitinho é um ursinho. Ai, que bonitinho, mano. É muito ursinho bonitinho. Agora eu fiquei curiosa. O que que vai mandar com ursinho bonitinho? Ok, usou papelzinho manteiga ali. Vai recortar. Coraz, hein, meu amor? Porque achei que ela fosse tentar recortar tudo rentezinho. Aí não dá. Que lindo! É pra fazer uma velhinha personalizada. Pô, aí é inteligente. Aí é inteligente. E aí, vai fazer o quê? Pra desenho... Papel manteiga com calor. Vai pegar na vela mesmo, mano? Talvez não teria sido mais fácil desenhar direto na vela. Eu tenho cabeça e eu utilizo a minha. No caso, desenhar na vela é mais fácil, gente. Mas ficou bonitinho, é legal. É umas atividades pra fazer com criança. Ou, no caso, é o mesmo a fazer. Porque eu adoro fazer atividade de criança. Mandou a Mona Lisa. O que que ele tá fazendo? Eita, pega. Eita, pega. Que isso? Oxi! Cadê a Mona Lisa? Eita! O que que o rapaz fez aí que eu não entendi não, mano? Oi, ó. Descoisou a... Ah! Foi tão bom! Fez a... E aí? Vai fazer o que a Mona Lisa ali? Ah, não, mano. Eu não entendi. O cara mandou ali só pra trollar a Mona Lisa mesmo? Peraí que essa daí da capinha eu quero ver. Não vi nem o que que foi que ele colocou ali, mas... Ah, ele tá fazendo... Eita, não. Eu achei que ele tava colando por dentro. Eita, não. Passou ali o ferro de... É, gente, é igual tatuagem de braço. Olha! É assim que faz capinha? É assim que faz? Pô, ficou bonito! Irado! Mas depois com o tempo deve descascar. Igual toda outra capinha, né, senhores? Que tem desenho depois de um tempo descasca. Mas irado, mano! Bom, vídeo de hoje aí, life hacks muito úteis pra você decorar tua casa, mano. Opa, escondeu uma chave, que esse pra mim foi o mais da hora de todos, mano. Mas seguinte, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Senhores, se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias, ao meio-dia e 8 horas da noite aqui pra vocês, mano. Então clica aí embaixo no botão vermelho, esquece de inscrever-se, vem fazer parte do Bom Dia dos Bonitos. E a gente vai ficando por aqui, meu povo. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira e eu fui!